A CIDADE NO BRASIL 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 Saiam da minha cidade! Você não pode manter-me! Steric, seu reinado está quase acabado! Ele mal começou! Harry! Os soldados! Javon! Javon! Vivi! Agora! Vamos! Vamos! Juntos! Londres morrerá sem mim! Não se iluda! Eu teria criado um paraíso! A cidade pertence ao seu povo! Você é só uma pessoa! Mas eu estou no topo da ordem! Você estava, Sr. Steric! Estava! Uma pena não sermos mais parceiros! É para o melhor, não é mesmo? Você vai vestir o Sudário e controlar Londres? O que quer que ele ofereça, ele acaba tirando de alguém! Você continuaria a envelhecer sem mim! Se tornaria como o pai! Um destino pior que a morte! Você vai usá-lo? Depois de ter organizado os distritos! Depois do caos que causei! Não dá para superar isso! Jacob e Frye dando para trás? Quem está chantageando você? É o George? Ele não se atreveria! Senti sua falta! Eu também! Seria possível continuarmos de onde paramos? Nada me traria mais alegria! Estou começando a pensar que o pai não sabia de tudo sobre tudo! O mundo é gigantesco! E Londres está no seu centro! Talvez não bem no centro! Eu vim assim que pude! Não se preocupem! Voltarei para o trem! Eu... Eu acabei prejudicando a missão? Henry, você a salvou! Acho que serve para o trabalho em campo! Comigo! Uma carruagem? Muito bem, Freddy! Sra. Berlaine, por favor! Vossa Majestade! Sra. Frey! Vocês já se conheciam? Eu não falei! Sra. Berlaine! Sra. Berlaine me informou que vocês três são os responsáveis por salvar minha vida! É verdade? É sim! Vossa Majestade! Evie Frye! Um passo à frente! E você? Meu irmão, madame! Jacob Frye! E este é o Sr. Henry Green! Sr. Frye! Sr. Green! Ajoelhem-se! Levantem-se! Eu invisto todos vocês na Ordem da Jarreteira! Obrigada, Vossa Majestade! Se forem tão hábeis quanto o Sr. Berlaine sugere, eu os chamarei! O Sargento Berlaine costuma exagerar, Vossa Majestade! Nos veremos novamente! E a senhorita? Madame? Caso queira, eu guardei um pouco de bolo! O Pai ficaria orgulhoso de você! Dama Evie Frye! Sir Jacob Frye! Uma corrida até o trem? Fechado! É isso! Está embaixo do palácio! Hora de ir! Levaremos o Sudário até o Dr. Gramatica agora! A equipe Sigma chegou antes! Chegamos tarde! O que faremos? Matar é a maneira menos produtiva de realizar nossos objetivos! Matem todos! Contato! Cobertura! Aquele magrelo de merda tentou me matar, Berg! Eu quero aquele sangue! Aquele sangue! Aquele sangue com dor! Aquele sangue E a terra queBR! Pai, Caramba! Somente a missão importa Entendido Galina, precisamos de uma saída Protejam a câmera, todos os alvos são válidos Precisamos ir Agora Estou indo Oh, Sudário Esqueça o maldito Sudário Fique comigo, Becca Por favor Vamos Bom trabalho, iniciado Com o tempo, conseguiremos recuperar o Sudário Ei, recuperamos uma transmissão do computador da Isabelle Antes de nos desligar Reproduzirei agora Desculpe a bagunça Como o Sudário vai ajudá-lo a criar um novo clone? Ele não vai Quando o Sudário está envolto em um corpo Ele o escaneia para encontrar danos e reconstrói a nível celular Você não está fazendo um clone Você está recriando um precursor a partir do zero Bingo O cronograma do Projeto Fênix foi acelerado para valer Vou ligar para o Alan Ricken e dar as boas notícias É como se fosse Natal Olá Sou eu Eu trouxe o Sudário como havia pedido Não tema Fez um bom trabalho Se perguem o Dr. Gramatica Descobrirem o que você está fazendo Você fez sua parte, meu instrumento Vou salvá-la Vou salvar todos No